Estamos mais uma vez aqui, dia 3 de 9 de 2021, Semana da Pátria aqui na cidade de Cruzeta, estamos aqui ao vivo. Vamos lá. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. TV3 ao vivo aqui no centro da cidade, mostrando ao vivo pela TV, 7 de setembro, comemoração. Se inscreva no canal 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 E no próximo ano Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pela nossa Se inscreva no canal E 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 no canal